Fala Moçada Bonita, aqui do ED Tutoriais. Primeiro eu coloquei a câmera aqui porque... Porque eu quis pôr, entendeu? Quando eu quis colocar ela, eu coloquei aqui. Então tá bom, você deve estar vendo meio estranho aqui, mas tudo bem. Deixa eu falar. Tô trazendo nesse vídeo aqui, uma batera. Tudo que há de batera e percussão dessa música, aqui ó, da Thaís, Thaís Oliveira. Ela gravou em forró aí, nossa música ficou massa, tá bom? Mas olha um pedacinho. Vou deixar um pedacinho no vídeo e depois você corre aí no card. Acho que o card vai estar por aqui. Você clica nesse cardzinho aqui e vai lá curtir a música inteira, tá bom? Viaja aí. E é claro, gravou aqui, né? Na M Produções. Vamos aqui pra tela. Vou mostrar um pouquinho do projeto. E depois você vai, corre lá no blog, baixa a parada e fica à vontade. O que é bem? É um ritmo, assim, que ele... Bom, particularmente, eu acho que o DI deve gostar desse ritmo, né? Esses povos de Fortaleza, não sei, é Fortaleza, Negão Maranhão? Eu? Maranhão, Fortaleza, como é que é? Gosta desse esquema aqui lá, não? Ixi, sei que é. Praia Maranhão. Então, gente, é um ritmo, assim, que eu achei interessante, né? Pra mesclar ela a essa música, né? Góspel. E aí, a voz da Thaís, ela tem uma finalização muito top, tá? Olha só aqui, ó, um pedacinho. Deixa eu ver aqui, eu achei um pedacinho pra você ver o que eu tô falando. Você sentiu o que eu tô falando. Deixa eu ver. Acho que outra aqui. Deixa eu ver o que eu acho. Esse... Dela, esse vibrato é forró, Thaís. Tá entendendo? É forró. Mano, é sério. É sério mesmo, Thaís. Canta forró, Negona. Canta forró. Mas vamos aqui, ó. Quero mostrar só mais um pedacinho. Eu coloquei uma caixa de reverb. Vou solar a batera. Eu vou solar essa batera toda. Que aí vocês vão ter uma noção maior, né? Do som dela. Tá sequinha. Tá bom? Não tá... Tem algumas peças que eu coloquei um reverb ali, mas... Pra ficar um negócio mais top. Eu coloquei aqui também... Usei, né? Um loop dos produtos da MV, que é a da Maicon Migo de Ganó. Olha só. E foi esse aqui. Eu vou aumentar. Ó. Esses bongô, né? Eu usei esses bongô pra ficar um negócio top. Aí aqui na frente, eu vou colocar no ritmo. Aí essa conga que vocês estão vendo aqui pra frente, ela... É da Superior Drummer. Que eu usei latim percussion, né? Ela é uma percussão muito massa, velho. Muito top. Não tem como trazer pra vocês, tá bom? Não sei se vocês já sabem, já tá ligado. Se eu postar um negócio aqui que é vendido... O canal vai pro chão de novo. Deus me livre. Aí eu coloquei aqui essa caixa de reverb. Eu não sei se eu... Essa questão de caixa de reverb é muito... É... Escolha, né, mano? De repente o cara não gosta. E aí não quer pôr. Então eu vou fazer o seguinte. Eu não vou mandar ela em reverb pra vocês. Lá na frente eu coloquei. Repeti a caixa, né? Eu vou colocar o solinho pra vocês sentirem aqui a parada. A bateria tá aí. Pode ir lá, baixar. Fica à vontade. É uma bateria sequinha da Superior Drummer. Né, lógico. Ela foi afinada pra se adaptar aí ao gênero. Mas, cara, muito boa. É, não vai com nada de instrumento melódico. E nem a voz da Thaís. É óbvio que não. Gente, esse acordeão aqui foi gravado pelo Maiko Viganó também. Lembrando que ele faz suas gravações online aí. Então entre em contato com ele. Tá? Eu acho que todo mundo aqui do canal já tá ligado quem é o Maiko Viganó. Tá sendo mais falado do que o curso Produzindo do Zero. Né? Né, Maikão? Tamo junto, Fê. E é o seguinte. Grava lá a sua sanfona com o Maiko Viganó. E pode baixar essa bateria maravilhosa aí da música da Thaís. Né? Thaís Oliveira. Tamo junto, gente. Fica com Deus. E adquira já, aproveitando o embalo, que eu adquira agora mesmo o curso Produzindo do Zero. Que é um curso que vai ensinar, né? Como você pode tirar um som top de estúdio aí no quartinho aí. Né? Coloca o meu notebook em cima da cama ali. Grava o violãozinho e tal. Mas fica o negócio na finalização muito show. Tamo junto, gente. Valeu. Fica com Deus. Fui.